Maravilha, olha, fiz 6 litros de sabão líquido brilhante, porém esse aqui não é o de 3 ingredientes, esse aqui é o com 2 ingredientes, olha que coisa linda gente, olha isso, olha, olha a grossura dele, tá espumando bastante, olha só, que coisa apaixonante gente, olha isso, bora lá para a receita. Bom pessoal, então agora, esse vídeo de hoje vai ser a multiplicação do brilhante novamente, tá, 2 litros e meio, tá, dele aqui e mais 2 detergentes, eu ia usar um detergente transparente e um azul, porque eu achei que tinha só mais, só um azul, então eu achei mais um azul no cantinho do armário, então eu vou usar 2 detergentes e azul, é o mais barato que você achar no mercado, mais baratinho, tá, e esse sabão aqui, eu comprei um galão 5 litros dele na promoção gente, estava muito barato, eu acho que estava R$ 26,90 na promoção mesmo, aí eu comprei um dele, tá, para a gente multiplicar, e 2 detergentes, aqui, essa multiplicação vai ser feita com amida 60, tá bom, aqui eu já tenho 1 litro e meio de água de torneira, vou colocar 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, aqui dentro, ó, que vai dar 100 gramas, tá, ó, 4 colheres assim, dá 100 gramas, 1, 2, 3, é para potencializar o nosso sabão, se você quiser usar a barrilha leve, pode usar também, que vai ficar um pouco mais alcalino, né, a barrilha leve, que é o carbonato de sódio, ele vai deixar um pouco mais alcalino, tipo assim, vai deixar um pH 9, 10, então isso é ótimo também para lavar roupa, tá, tá, roupa bem suja, muito bom mesmo, aí você vai usar também 4 colheres, agora eu vou dissolver esse bicarbonato aqui, e já vou colocar o nosso sabão líquido aqui dentro, tá, eu vou colocar mais 1 litro de água ainda, tá, gente, porém esse 1 litro de água, eu vou usar para lavar as garrafinhas, tá, o galão não vou usar para lavar ele, porque eu vou colocar o sabão dentro dele novamente, tá, vai render ser 1 litro, então vai ser esse galão de sabão cheio, e as duas garrafinhas dentro da gente, que eu vou encher também, tá, então vale muito a pena, gente, você multiplicar o seu sabão, ó, já dissolveu tudo, não tem mais nada no fundo, a cor tá assim, opaca, porque é 1 litro e meio só de água, né, para 4 colheres de bicarbonato, vou colocar aqui os detergentes, ó, e vou mexendo, com muito grosso, olha só, olha isso aqui, e agora eu vou colocar o nosso sabão líquido de mercado, 2 litro e meio, vou arrear ele um pouquinho aqui, para entornar o caro que está aqui dentro ainda, mas eu vou reutilizar ele, né, para engarrafar o sabão, então não vou colocar água nele não, tá, eu vou colocar água aqui agora, 1 litro de água e vou lavar as garrafinhas ali, ó, ó, ele não está do jeito que é o sabão mesmo, né, vocês estão vendo, e está mais rápido, vou pegar 1 litro de água da torneira aqui, gente, não precisa colocar conservante não, tá, nesse sabão não, porque o bicarbonato e a amida, amida 60 já age como conservante aqui, e o sabão detergente também já vem com conservante, tá, aí para você fazer, para você vender, você coloca a validade aí de 6 meses, tá, ou até 8 meses, mas tem que ter uma vasilha bem, bem lavada, tá, gente, esterilizada, sequinha, tá, para não estragar o seu sabão, tá bom? Vamos aproveitar tudo, né, gente, ó, deixar aqui, vamos colocar o restante aqui da água, legal, vamos mexer bem, ó, você vê que ele está ralo, né, e a gente vai usar o amida 60, vamos colocar aí nas colheradas, tá, essa colher aqui é a mesma medida que a colher de sopa, se ela parece que é grande, é só tamanho, tá, porque ela é achatada, ó, achatadinha, e a quantidade que vai aqui é uma colher de sopa, ó, só para vocês verem, eu sei porque eu já medi, ó, uma colher de sopa, olha, uma colher de sopa, viu? Então, eu sei, ó, ralinho, oi negão, o negão tá na área, ó, vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa, e vou mexer até ele ficar no ponto do sabão que estava no galão, tá, e dá umas branquiçadas, é assim mesmo, depois ele volta a ficar normal, ó, é porque a gente tá mexendo, mexe bem para o amida 60 trabalhar bem aqui, tá? Olha, a gente já tá engrossando, mas ainda, ó, não tá no ponto ainda, mais uma colher, a colher transbordando, tá? Se for usar colher comum, coloca-se transbordando também. Ó, mexe bem. Gente, que coisa linda, ó. Ele tá engrossando, gente, olha. Tá vendo? Você mexe, ó, na hora que você coloca o amida 60, ele fica opaco, né? Aí vai voltando a cor dele, ó, quanto mais você mexe, ele já vai voltando a ficar transparente, tá? Gente, vale muito a pena. Você paga aí 30 reais em um litro, ou 28 reais. Eu, quando eu compro, como eu uso muito, eu compro, assim, em base de 5 garrafas dessas, tá? Você compra o Mercado Livre, o da Shopping. Então, vale a pena. Olha aqui, a quantidade de colher, você vai usar pra multiplicar ele pra 6 litros. Nem precisa de Lauril, ó. Três colheres. Vamos mexer. Ó, quatro colheres já tá colocando. E você vai mexendo. Ó, ainda não tá do jeito que eu quero, ó. Vou colocar mais uma colher. Ó. Eu acho que agora tá bom. Gente, olha isso. Ele tá lindo. Ó. Você coloca um pouco mais de amida. Vou colocar um pouquinho mais. Pra ver se ele grossa mais. Vou colocar mais, não. Só isso aqui, ó. Ele fica super opaco, viu? Aí, depois é que ele vai ficar transparente. Olha isso, gente. Ó. Eu vou colocar um pouquinho de água nele. Assim, só um pouquinho. Ó. O que eu sei que o amida 60, a gente coloca um pouquinho de água, ele dá aquela encorpada. Ó. Ó. Tô falando. Ó. O amida 60 adora água, gente. Olha isso. Olha como ficou transparente. E engrossou mais. Olha só. Ó. Tá vendo? Olha isso. Coloquei só aqui, eu acho que uns 100, 200 ml de água. Um pouquinho só de água. Ó. Ele engrossou mais e ficou mais transparente. Prontinho, gente. Aqui, agora, é só engarrafar, gente. Ele tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó. Vou mexer mais um pouco. Gente, ele tá lindo. Pra mim, aqui já tá bom. Ó. Gente, olha isso. Ó. Onde já tá ligado, tá atrapalhando. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Que coisa linda. Aqui, agora, a gente é só engarrafar, gente. Olha isso. Gente, que maravilha. Olha isso aqui. Olha. Olha só, gente. A grossura é disso. Olha só. Ó. Que coisa linda, gente. E o perfume. Aqui, agora, gente, é só engarrafar. Vou só engarrafar agora e já vou. Bom, gente, já engarrafei. Enchi meu galocheinho até a boca, de 5 litros. E mais esses dois aqui, gente. Olha isso aqui. Olha. Olha, gente. Olha as bolhas. Que coisa linda. Ó. Gente, tá muito lindo. E agora, gente, tá ficando bem transparente. As garrafinhas foram as primeiras que eu enchi, tá? Olha só. Que coisa linda, gente. Tá muito lindo. Agora aqui, eu vou fazer o teste pra vocês aqui, tá? Com um pouco de água. Eu raspei o máximo que eu fude aqui, tá, gente? O máximo que eu fude aqui, eu raspei. Gente, tá muito cheiroso. Tá escorregando a mão da gente. Tá coisa muito linda. Muito linda, gente. Sabão multiplicado. Colocando amido 60, é tudo de bom. Tudo de bom. Olha isso. Ó. Aí você coloca um pouquinho de água, né? Porque o amido 60 gosta de puxar uma água, né? Ó. Olha o espumeiro, gente. Olha que eu raspei bem essa bacia, hein? Raspei bem. Olha aqui. Ó. Imagina isso aqui na máquina, gente. Mas é uma grande economia e pode dizer que esse dá pra ganhar um didinho legal, hein, gente? Ó. É só colocar as garfas de 2 litros, bem esterilizada, tá? Limpinha, direitinho. Pede seus vizinhos aí ou vai numa casa de recicragem, tá? Eu, por exemplo, tenho uma amiga aqui que ela faz recicragem, né? Ela me dá muito, muito, muito galões sabão, assim, de 2 litros. Ela me dá bastante. Aí eu dou uns sabões ela também. E alguns vizinhos também me dão. Aí eu dou um agradozinho também, né, gente? É uma mão cá e a outra lá, né? Então, gente, aqui está o nosso sabão brilhante, maravilhoso, apaixonante, multiplicado com amido 60. Ai, gente. Tô apaixonada, gente. Amei. Então, gente, a receita é essa. Espero que você goste dessa receitinha maravilhosa, essa multiplicação desse sabão, que ficou perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Então, para você que está chegando agora no canal, não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações, coloque em todas, tá? E você não vai perder nenhum vídeo, que tem vídeo toda quarta-feira, tá bom? Então, peço a vocês que curte, comente, compartilhe, faça a receitinha para frente, tá? Do mesmo modo que eu trago o maior carinho e amor para vocês, eu só peço a vocês que passem à frente também com o mesmo amor e carinho, tá bom? Então, é isso aí. De tudo mais, gente, gratidão por tudo. Que Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.